E aí galera, gordinho na área trazendo mais um vídeo para você e hoje uma receita deliciosa, muito fácil, que é a broa carioca. Então roda a vinheta! A nossa receita de hoje tem a sua origem com a chegada dos portugueses aqui no Brasil junto com a comitiva e com os escravos. Como os índios já cultivavam o milho, eles agregaram também o milho e o fubá nas suas receitas. E essa broinha de fubá carioca, gente, é uma delícia, é muito fácil de fazer. Em vários lugares tem outros nomes, igual em Portugal eles falam cavaca, tem a broinha de padaria que muita gente fala, inclusive São Paulo, né? Aqui em Minas eles falam broinha de fubá ou então a broa cachambu, então depende muito da região. Mas é uma delícia, é uma quitanda muito gostosa e fácil de fazer. Então vamos para a nossa receita. Nós vamos precisar de três xícaras de farinha de trigo, uma xícara de açúcar, uma xícara de fubá mimoso, uma xícara de queijo Minas ralado, três colheres bem cheias de manteiga, uma colher de sopa de fermento em pó para bolo, três ovos, uma pitada de sal e uma gema para pincelar. Lembrando que a nossa xícara, ela mede 240 ml e eu vou deixar uma xícara de leite separada, porque depende muito da farinha de trigo, tem umas que absorvem mais líquido e outras menos. Então assim que nós formos começar a preparar nossas broinhas, aí eu falo para vocês se vai usar o leite ou não. O gordinho na área, ele está no Instagram, arroba gordinho na área, isso mesmo. Vá lá, seja o nosso seguidor, quando não estamos gravando, sempre durante a nossa semana, no nosso dia a dia, postamos uma receitinha, postamos um pouco da nossa vida, os produtos, quando fabricamos, eu tiro a foto, coloco no Instagram, então vá lá conferir, seja o nosso seguidor. Nós vamos começar com os secos. Coloquei a farinha de trigo, o açúcar, o fubá, o queijo, eu estou usando o queijo minhas curado, mas você pode estar usando o queijo de sua preferência. O sal, nem para dar uma temperada, para dar um saborzinho, o fermento que já vai de uma vez. E aqui agora eu vou misturar, para agregar esses ingredientes aqui. Depois que eu já misturei tudo, eu vou colocar os ovos, são três, como eu já havia dito. Vou colocar a manteiga também. Eu estou usando manteiga, mas se você quiser, pode estar usando margarina, claro, fica de sua preferência. Mas a manteiga vai dar um gostinho, muito saboroso, para enriquecer essa nossa receita. Eu vou misturar aqui agora. E o leite, como eu falei, eu deixei aqui meia xícara reservada, porque se precisar de dar o ponto, porque tem farinhas, né, que às vezes absorvem mais, absorvem menos. E eu vou aqui misturar tudo. E depois eu falo com você, se vai precisar ou não do leite. O Gordinho na Área, ele está no Facebook. Tem a sua página, vai lá, dá aquela curtida. Veja o que temos lá, novidades para oferecer para você. O Gordinho na Área também, ele tem o site gordinhonarea.com. Lá você encontra todas as nossas receitas, passo a passo, por escrito. E tem o link também de produtos gordinhos na área. Terminei de amassar, olha como que ficou, olha que textura. E realmente não precisou do leite, viu gente? Então assim, é só por precaução, você deixa ele, que se precisar de dar o ponto, mas não foi necessário. Eu já liguei o forno, ele está pré-aquecido a 200 graus. Eu já tenho uma forma, ela está untada e encarinhada. E agora é o processo fácil, né gente? Aquela hora gostosa de fazer as broinhas, se as crianças já tiverem, chamam para poder ajudar. Processo muito fácil, é só enrolar, dá aquela achatadinha e coloca. Então é um processo muito fácil. Vou enrolar mais aqui. Você pode fazer do tamanho que você quiser, menor, maior, pequenininha. Aí vamos dar uma distância, porque elas vão crescer. Aqui, terminei de enrolar. Renderam 30 broinhas. E com a gima, eu vou agora pincelar, para dar aquele brilho, para ficar bonitas, né? Dar aquela crocância por cima. Aí, eu vou levar esse tabuleiro, para poder assar. Ela vai ficar de 25 a 30 minutos, até dourar. E eu volto com você, então. Tchau. 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 E aí, galera? Gordinho na área de volta com você. Gente, olha como ficou as nossas broinhas. Isso está um cheiro na casa, gente. Nossa, aquela broinha assada com queijo. Mas assim, maravilhoso. Eu deixei umas mais coradas, umas mais clarinhas. E assim, com 30 minutos, elas já ficam bem coradas. Eu fiz isso, 15 minutos na parte de baixo e 15 minutos na parte de cima do forno, para corar. E as ficam macias. Fica macia. Nossa. Gente, com um cafezinho. Não, não sei como onde vai. Que delícia. Nossa. Nossa, pessoal, sensacional. Uma delícia. Eu espero que vocês tenham gostado, né, da nossa receita. Gente, é muito fácil e prática de fazer. Muito obrigado por estar conosco. E você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Inscreva-se no nosso canal. Ative o sininho que você será avisado, né, toda vez que postarmos o vídeo. Deixe aquele joinha, deixe ele azulzinho, que ajuda bastante a divulgar, né, o nosso canal. Logo abaixo do vídeo, deixe o seu comentário, deixe a sua dúvida, deixe o seu elogio, que vamos responder com muito carinho. O Gordinho na área, ele vai ficando por aqui. Um forte abraço. Fiquem com Deus e tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma